Música Bem-vindo ao Machado Pro Especial e num programa de hoje em tempos de pandemia e de um governo que não sabe mais como matar a população eu vou trazer uma das séries mais desconhecidas foi lançada aqui no Brasil em 98 mas ela é bastante desconhecida porque foi apenas uma vez a Editora Mythos que lançou é uma série da Marvel e ela faz referência à série Marvels eu estou falando de Ruínas que veio aqui pelo Warren Ellis com o Cliff e a Therese Nielsen na arte essa série foi lançada, é uma série em duas partes só foi lançada nos Estados Unidos em 95 um ano depois da revista Marvels e que ela traz meio que uma paródia que foi Marvels a maioria das pessoas conhece já foi lançada e relançada diversas vezes tanto pela Editora Abril com aquela capa de acetato que todo mundo queria ter e que eu tenho acho que uma edição só daquelas mas a Panini relançou várias vezes em edições encadernadas e eu tenho uma dessas versões não a capa dura porque eu tento fugir da capa dura enquanto eu posso mas enfim é uma revista bastante reconhecida ela foi lançada em quatro partes depois teve uma quinta parte menorzinha chamada Marvels nº 0 ela é de 1994 foi escrita pelo Kurt Busiek é uma grande homenagem ao universo Marvel passando por grandes momentos desse universo da cronologia desse universo tudo através dos olhos de um homem comum um fotógrafo um fotojornalista que é o Philip Sheldon e bem ele queria retratar as maravilhas do universo Marvel é o Philip Sheldon que a gente acompanha ele é um ele está querendo fazer um livro e aí ele vai tirar fotos de vários vários personagens fazer entrevistas e tal e aí a gente vai acompanhar essa saga e na verdade é grande homenagem e fez uma história muito legal Kurt Busiek é um ótimo autor mas um dos principais elementos que transformou essa série em uma coisa tão memorável em uma coisa tão clássica foi o Alex Ross que é um desenhista que praticamente ele transporta o realismo para dentro das páginas ele traz a representação da figura humana de uma forma mais clássica e mais próxima do real e isso encheu os olhos de todo mundo em 94 e alçou o nome dele ao que ele é hoje ele atualmente ele não faz tanto uma vez ou outra a gente vê ele fazendo alguma coisa com capa mas em geral ele trabalha mais como artista plástico mesmo em 94 foi lançada essa minissérie a gente tem uma homenagem dentre os grandes momentos acho que o primeiro grande momento é o personagem lá o Philip que ele está tentando tirar foto em Nova York aí passam os Vingadores ele está debaixo da perna do gigante e essa primeira página fique bem com a imagem dessa página na cabeça porque essa vai ser a primeira página para a página dupla a ser reverenciada em Ruínas Ruínas saiu no ano seguinte em 1995 uma minissérie em duas partes só aqui no Brasil a Mitsu lançou em 98 em 1998 e depois em duas partes depois encadernou tudo no mesmo ano e é essa revista aqui para quem não sabe do que eu estou falando olha só as capas originais remetendo diretamente a Marvels e aí a gente tem o Warren Ellis que é fazendo essa subversão do tema das maravilhas do otimismo do universo Marvel na homenagem do Kurt Busk do Alex Ross em Marvels trazendo uma ideia completamente pessimista uma distopia onde tudo na Marvel deu errado o Warren Ellis ele ainda não não era reconhecido ele ainda não tinha feito Planetary ainda não tinha feito Transmetropolitan não tinha feito as suas grandes obras que foi alçar o nome dele ao que ele é hoje um dos maiores autores de quadrinhos da atualidade ele ainda estava dando seus primeiros passos e aí essa essa história essa revista a minissérie Ruínas eu acho que é bastante representativa nesse ponto pra gente ver o que seria o Warren Ellis a partir de então uma pessoa desconhecida que vai ganhar cada vez mais espaço no meio dos quadrinhos o Cliff e a Terrence Nielsen eles já tinham trabalhado com quadrinhos eles faziam principalmente trabalhos pra Dark Horse aquelas 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 adaptações franqueadas tipo Xena Aliens ou qualquer coisa assim de séries ou de filmes que a Dark Horse sempre publicou eles esse casal o casal Nielsen eles trabalharam bastante com isso mas em 95 o casal se separou não sei se foi antes ou depois de Ruínas momento fofoca mas o lance é que esses dois desenhistas eles vão ficar bastante reconhecidos pelos jogos eles são ilustradores de jogos em especial livros de RPG se eu não me engano a Terrence Nielsen fez a primeira versão do Sétimo Mar mas principalmente as cartas de Magic eles são um dos principais desenhistas nas cartas de Magic durante um bom tempo eu não sei se nas últimas edições eles estão participando mas enfim esse é o cenário e agora vamos conhecer o que é Marvels a arte desse casal ela vai tentar remeter ao realismo do Alex Ross mas trazendo toda essa decadência que a história do Warren Ellis quer trazer e aqui está fazendo remetendo aquela cena que eu falei em Nova York do jornalista debaixo dos Vingadores os Vingadores estão indo atacar um vilão uma cena bem clássica e aqui nesse caso mostrando como que é esse mundo completamente destruído com os Vingadores o jato deles sendo alvejado por um míssel vindo do exército norte-americano e mostrando que os super-heróis não são assim tão bem-vindos o próprio jornalista Phil Sheldon ele está morrendo está com um câncer com alguma coisa alguma doença que vai matar que vai matar ele logo então ele quis sair do clarim diário e começar a fazer esse livro falando ou tentando discutir por que as coisas deram tão errado por que o mundo está tão destruído nesse universo a gente sabe que os Estados Unidos além de perder ele nunca mais se recuperou da guerra do Vietnã causando inclusive uma cisão entre os estados existe uma divisão entre eles e os heróis que vão surgindo a partir de então eles não são vistos com bons olhos indeterminados em diferentes governos eles estão sempre passando de um lado para o outro ah se fosse só isso o problema de ruínas porque tudo que aconteceu de bizarro como uma bomba uma bomba gama explodir e transformar um cientista no Hulk aqui essa bomba não transformou o cientista no Hulk não transformou o Bruce Banner no Hulk transformou numa massa viva de câncer de pedaços de tumores que ainda estão vivos de alguma forma o Homem-Aranha quando foi picado por uma aranha radioativa não ganhou super poderes ficou pulando de prédio em prédio ele definhou e morreu com a radiação que fez parte dele a radiação na verdade é um tema bastante recorrente um outro lugar que a radiação é bastante presente é um campo de concentração Kree os Kree vieram para a Terra eles iam fazer uma invasão estavam sendo liderados pelo Marvel e aí ocorre um evento no espaço um pouco antes de chegar na Terra e isso acaba com o dispositivo de camuflagem das naves deles aí a Terra descobriu que apareceu naves alienígenas vindas de lá esse que eu estou mostrando é o próprio Marvel morrendo e se deteriorando com o câncer e aí a Terra atacou com todos os mísseis atômicos possíveis matou 90% das pessoas que estavam nessas naves o que caiu sobreviveu estava em um campo de concentração nos Estados Unidos isolado e radioativo essas pessoas vão morrer em 30 anos certamente eles sabem disso e os Estados Unidos estão pouco se lixando ou o pouco que sobrou dos Estados Unidos aqui por exemplo a gente tem um um Wolverine com os ossos como se fosse uma alergia que está deteriorando o personagem a cada momento a morte nesse universo ela é mais grotesca as coisas não só deram errado como elas insistem em mostrar como isso é a pior a pior situação possível então o Philip Sheldon vai visitar várias pessoas vários super poderosos vários outros personagens que participaram ou não participaram da guerra de alguma forma tem o Nick Fury completamente enlouquecido por exemplo a gente descobre sobre o o Quarteto Fantástico a gente descobre o que aconteceu com o Galactus que nunca chegou na Terra porque ele morreu de fome antes de chegar na Terra tipo tudo deu errado para todo mundo heróis e vilões estão completamente na pior das situações aqui e a história não termina bem ela não termina nada otimista mantendo esse clima de destruição e de isolação do início até o fim tipo é uma revista que eu lembro que eu comprei em 98 98, 99 saiu em banca na época o encadernado era 6,90 e ainda falava que era para colecionador tem vários problemas aqui problemas de corte inclusive que ao passar pelo corte da revista eles levaram pedaços dos dos diálogos das caixas de texto que ficavam mais para cima é um tanto quanto zoada mesmo o formato dela ele é quase um formato americano não chega a ser um formato americano ela tem problemas os primeiros os primeiros momentos do Mintos ainda estava se acertando mas ainda assim é uma revista legal é uma história bastante interessante com uma arte diferente que é legal e com uma uma oportunidade de ver um dos primeiros trabalhos do Warren Ellis além de você ter esse cenário completamente decadente e que talvez seja um tanto quanto pessimista para se ler nesses tempos de quarentena mas enfim esse foi Ruínas o fim do universo Marvel vocês leram isso não leram comentem aqui a gente conversa nos comentários me siga no Instagram me siga no Facebook no Chapé do Presto a gente conversa em qualquer um desses lugares e bem é isso comente eu quero saber se vocês já leram Ruínas se vocês tem outro universo distópico do universo Marvel mesmo do universo DC que vocês gostam a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos